Depois desse barco-crime que ocorreu aqui na cidade, os investigadores, diuturnamente, diga-se por passagem, apareceram no local dos barcos, a Polícia Militar também é um local já iniciado, essas primeiras dirigências ao redor do crime. Nessas dirigências conseguiram identificar dois suspeitos de crime que praticaram o remito. Neste momento em que foram identificados os nomes, já iniciaram as dirigências no sentido de encontrá-los localizados. A equipe de investigadores ficou na rua até a madrugada, no dia seguinte, e foi por volta de 11 horas da lenda de ontem, nós iniciamos e recebemos uma informação de que eles estavam escondidos em uma residência do arco-crimeiro. Ato contínuo já se colocando até o local, organizamos duas equipes e viemos a encontrá-los numa residência do arco-crimeiro, onde um deles estava fazendo o arco-crimeiro. Ao presenciar a equipe de policiais, ambos já invadiram o arco-crimeiro e foram surpreendidos em uma residência do arco-crimeiro. Ao serem abordados e nominados, já que nos informaram o local onde a arma foi utilizada e não tem se encontrado, fomos ao local do fundo do bairro Mamato, onde viemos a localizar, exatamente com a máscara que foi utilizada no rumo, trouxemos para a delegacia, onde eles nos detalharam a participação de cada um deles e a dinâmica do vatacino. Qual que foi a arma utilizada? A arma foi um revólver que faliu 32, estabeleceu a área com 3 munições, uma foi de flagrante, outras duas foram percutidas em tanta clara. O que foi a história da ação em si? Houve reação realmente por parte do jovem que foi atingido? Em um dos infratores, a vítima a todo momento fazia menção a uma reação. Em um desses movimentos mais bruxos, em um dos infratores que cortava a arma de fumo, ele veio a efetuar o disparo, já havia visto que estava no campo da arma engatilhada. Nesse momento, segundo mês, houve uma desaboração evaporada e evadiram do local e chamaram para trás uma bicicleta que tinha levado, os chinelos e o dinheiro que já havia acabado. O que já tem passagens? 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 Acabou. Acabou de sair do município sócio educativo que patrocina um mês e 15 meses. o outro tem passagens, ambos tem pelo dedo de rua. Mas por homicídio, patrocina e... Por homicídio, Paquinho patrocina. Só por um. São daquela cidade de patrocínio mesmo? Não só, patrocínio, uma de Janaújo, outra de Belo Horizonte, um deles já permaneceu na instituição Arca, Paquinho patrocínio, posteriormente foi para a cidade de agregatória e retornou agora, posteriormente recentemente. Qual que é a idade deles? O outro tem 16 e o outro tem 17. Importante ressaltar esse trabalho rápido, isso foi feito. Fato lamentável, o jovem acabou perdendo a vida, mesmo que o trabalho da polícia foi feito. É, justamente. Foi um filme que causou uma repercussão na sociedade como um todo, da forma como foi cometido. Isso demandou um empenho da equipe de policiais, de forma brilhante e incessantemente, buscou informações e viemos a ter êxito na localização desses autores. Agora, qual que é o próximo parque? Vocês vão ficar à disposição? Esses foram atuados e hoje serão apresentados na autofonia, onde provavelmente se dá determinada internação desde o centro socioeducativo. A gente tem 17 anos. Um deles atirou, o outro que não atirou também, tem o mesmo peso da atuação? Sim, não são autores. Não são autores. A participação, as duas foram, foi fundamental para o país, por sinal, o que atirou e faltou depois. A gente tem 17 anos.